Fala galera, aqui é o Adolso Oliveira e sim cara, hoje eu vim trazer pra vocês aqui no canal um dos vídeos que vocês mais estão aguardando e é cara Hoje eu vim apresentar pra vocês os 10 melhores jogos offline para Android 2020 Sim, ano passado eu trouxe pra vocês um vídeo desse de top jogos offline por mês, vocês apoiaram demais deixando like e comentando Então eu vou fazer a mesma coisa nesse ano, se vocês deixarem like demais nesse vídeo e comentarem pedindo mais, eu vou trazer um por mês em 2020 Então meu, se você gosta de jogo offline, já metrai o dedão nesse like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito Belezinha, já fez isso aí? Então pra adiolação e vamos pro nosso vídeo Tá galera, vamos lá então, vamos começar nosso vídeo, mas eu só quero deixar uma coisa clara pra vocês A ordem cronológica desse vídeo aqui é minha opinião, então você não é obrigado a achar um jogo melhor só porque eu falei nesse vídeo aqui Quem vai decidir qual que é melhor é você, beleza? Mas então vamos começar o nosso vídeo já acelerando e o game que ficou na nossa décima colocação é um jogo de corrida que eu gostei e achei interessante Sim galera, no comecinho de 2020 a gente recebeu um novo jogo de corrida que se chama Furious Hobby e Shaw, cara Eu não sei se vocês já notaram, mas esse jogo foi baseado aí no novo filme dos Velozes e Furiosos que a gente recebeu em 2019 Mas calma, que esse não é um jogo oficial de Velozes e Furiosos não Esse jogo é feito por um fã, não é uma empresa índia e amadora, cara, é uma empresa que trouxe um jogo com qualidade Você vai controlando um carro aí, tentando ganhar a corrida e ao mesmo tempo vai aparecendo aí rotas policiais, cara Tentando te prender e não deixando você ganhar a corrida Mesmo não sendo um jogo oficial e de Velozes e Furiosos, você pode baixar e eu tenho quase certeza que você vai gostar se você gosta de jogo de corrida Agora vamos sair da nossa área de corrida, cara, e vamos entrar na nossa área de simulador E se você acha que só tem o Fermi Simulator aí, cara, que é um simulador de fazenda muito top Em 2020 a gente recebeu um também que é bem interessante É galera, nesse mês também a gente recebeu um novo simulador de fazenda que se chama Fermi Pro 3, cara Eu não sei se vocês já conhecem esse jogo, mas é um jogo muito parecido também com o Fermi Simulator, cara Nesse jogo também é um simulador de fazenda onde você vai poder controlar vários veículos aí em uma fazenda Claro que não chega aos pés aí do Fermi Simulator 2020, mas é um jogo também muito interessante E a sua jogabilidade é muito top A péssima notícia que eu tenho que dar sobre esse jogo é que infelizmente ele é pá, cara Ele é R$ 26,00 aí, mas é um jogo interessante, é totalmente traduzido em português E você vai gostar demais se você gosta aí de simulador de fazenda Se você gosta de jogos da Nintendo, de Super Mario pra ser mais exato, você vai gostar demais desse jogo que ficou na nossa oitava posição É um jogo offline, não é oficial da Nintendo, mas está muito top, cara É, galera, em 2020 a gente recebeu também um novo jogo do Super Mario que esse eu sinceramente gostei demais Já começa que ele foi apresentado pra mim por um inscrito, cara Eu nem conhecia, só que eu gostei demais porque esse jogo é como se fosse uma versão remake, cara Do Super Mario Bros É, como vocês podem ver, a sua parte gráfica é bem mais bonita mesmo do que o Super Mario Bros Que a gente conhece do Super Nintendo Só que não fica só nisso não, cara A jogabilidade também foi mudada Mas o interessante é que continua sendo o mesmo game Tem todas as fases Tem como vocês usarem os macetes que vocês usavam lá De passar por cima da fazinha e chegar no final E abrir aí como se fosse uma fase extra pra você avançar de fase O mais legal de tudo é que o jogo é gratuito e offline Não tem coisa melhor do que esse Se você gosta aí de jogo de Super Mario, cara Pra relembrar a infância, você pode baixar E todos os links eu vou deixar pra vocês na descrição Mas então vamos continuar falando de jogos que estão sendo feitos por fãs Agora a gente vai falar de um jogo que já tinha chegado uma versão em 2019 Mas em 2020 ele recebeu uma versão mais completa E tá ficando cada vez mais top É, galera, recentemente eu até trouxe pra vocês em um giro mobile, cara Que o desenvolvedor do Resident Evil 4 Moda História, cara Acabou de lançar uma nova versão No jogo vocês podem controlar o Leon aí, cara Pelo começo do jogo tem como você jogar até o modo história E matar vários zumbis como tem no Resident Evil E o interessante é que ele está adicionando aí cada vez mais fases E você pode avançar cada vez mais no game E nessa nova versão, cara, ele adicionou até um modo Que tem como você salvar as fazinhas Então onde você parar, você vai poder continuar Se você salvar lá na máquina de escrever Como tem também no jogo original O jogo tá ficando muito bom Eu espero, cara, que ele traga cada vez aí Versões mais avançadas E essa versão aí eu vou deixar pra vocês baixarem também Se você é um cara que gosta de jogos de plataforma Como eu, cara, que tem aqueles jogos pixelizados O estilo de Super Nintendo Você vai gostar demais desse jogo que ficou na nossa sexta posição É, galera, recentemente foi lançado aí Um novo jogo de plataforma Esse eu nem cheguei a apresentar pra vocês Em giro mobile nenhum E ele já está fazendo parte da nossa lista Esse jogo se chama Destiny of Kahrando Na verdade, eu tinha até deixado ele pra vocês na parte bônus E esse é um novo jogo de aventura, cara Em pixels que chegou para o Android E vocês não vão acreditar Esse jogo é totalmente gratuito, cara Tem como você jogar ele completamente Passar todas as fazinhas E eu vou falar por que eu gostei desse game Porque ele lembra muito aqueles jogos antigos De Super Nintendo Onde você vai passando, vai vindo vários inimigos E puzzles para você poder resolver, cara Isso é muito interessante A jogabilidade do jogo está rodando muito fluida E nem dá pra acreditar que esse jogo é gratuito E esse também eu vou deixar pra vocês baixarem É, galera, 2020 começou com muito jogo feito por fã E inspirado em jogos de consoles Esse aqui não poderia faltar na nossa lista Porque é um jogo que estava muito top em 2019 E em 2020 ele acabou de receber uma nova beta E tá ficando cada vez mais top ainda Sim, galera, se vocês acharam aí Que o Cuphead Lite, cara Que é uma cópia do Cuphead de PC para celular Ficou apenas em 2019 Vocês estão muito enganados, cara O jogo teve uma nova versão em 2020 Que é a 8.1 E, galera, o jogo conseguiu ficar melhor ainda O jogo está cada vez mais fluido E o desenvolvedor, cara Tá adicionando cada vez mais fases novas Agora tem muita fase pra você poder passar E o mais interessante Que o cara consegue trazer uma dificuldade, cara Às vezes até pior mesmo Do que você jogar no PC Porque no celular você vai ter que jogar com toche E se você queria jogar um jogo desafiador, cara Com certeza é esse Cuphead Lite aí Que está sendo feito por fã E tá top demais, filhão Se você gosta de jogo aí Inspirado em GTA, cara Você vai gostar demais Desse jogo que eu vou apresentar pra vocês É um jogo que eu já tinha trazido Em um giro mobile Mas que tá muito top, cara Sim, galera Recentemente eu trouxe pra vocês Um novo jogo aí No giro mobile Que é inspirado em GTA Esse jogo dá até pra lembrar O Gangstar, cara Mas dá pra saber Que ele é inspirado em GTA Porque ele tem até como se fosse A vila do CJ A gente está falando de Street of Fire Esse jogo, como vocês podem ver No vídeo que eu tô deixando pra vocês De fundo É uma cópia de GTA E como eu falei com vocês, cara Tem até aí como se fosse A vizinhança do CJ, cara Tem como você entrar Nas casinhas E o interessante É que o jogo tem uma variedade Muito grande De veículos Pra você poder pegar Você vai poder pegar Carros esportivos E até tanques também É muito top isso aí Mas então, galera Agora nós vamos Para a nossa parte principal Do nosso vídeo Vamos para o top 3 Jogos offline De janeiro de 2020 O jogo que ficou Na nossa terceira colocação, cara É um jogo que você vai Gostar demais Se você gosta de jogar Diablo Sim, galera O game que nós estamos Falando dele É o Vendice, cara Em português Vingança Como vocês podem ver No vídeo que eu tô deixando Pra vocês de fundo Esse jogo é como se fosse Uma versão de Diablo Para celular Já começa Que você vai controlar Um personagem aí Por vários mapas E o interessante Que tem como você Upar e pegar vários itens Assim como você pega No Diablo, cara Você vai poder usar Skills de magias E outros ataques Também interessante E o mapa do jogo É muito grande E você tem uma variedade Muito grande De coisa pra você Poder equipar E o game que ficou Na nossa segunda colocação É um game que eu gostei demais Que é de sobrevivência Muito parecido Com o Heft, cara Mas que tem a sua Característica própria E é top também Sim, outro game Que eu também já tinha Apresentado pra vocês Aqui no canal É o Survival Island, cara Esse é um novo jogo De sobrevivência Que chegou para Android Em janeiro Que eu gostei demais Já começa Que a sua característica De jogabilidade É muito parecida Com o Heft É um jogo Onde você está Em uma ilha Você vai poder pegar Vários itens Que você vai encontrando No mar Com madeira E até baús Com outros itens também Mas além disso Você vai poder Craftar a sua casa Em uma ilha E também até visitar Outras ilhas Vizinhas, cara O jogo também é gratuito É offline E eu vou deixar pra vocês O download Na descrição Mas então galera Agora vamos pra parte Principal do vídeo Eu sei que vocês estão Ansiosos para saber Qual game ficou Na primeira colocação Dos melhores jogos Offline do mês de janeiro De 2020 Mas se você está ligado Aqui no canal Você já sabe Mais ou menos Qual jogo que é E não poderia ser Outro jogo Sim galera Depois de muita espera E finalmente Em janeiro de 2020 A gente recebeu Uma versão para Android Do Bright Memory Cara Esse é um jogo Incrível Que saiu para PC Chegou também no iOS E finalmente chegou Para o Android E que talvez você Não saiba Cara Que esse jogo Todo que você está Vendo aí Então a parte gráfica Incrível Uma jogabilidade Muito top Uma história Muito envolvente Foi feito por apenas Uma pessoa O cara que fez esse jogo Simplesmente imitou Só que infelizmente Ele só tem o primeiro capítulo Para você poder jogar Mas o que não tira A diversão do game Você vai se divertir demais Matando vários monstros E com a história Muito interessante Que tem no game Esse com certeza Foi o melhor game Offline Que saiu em janeiro De 2020 Mas e você cara Acha que teve outro jogo? Mas então galera E aí cara Vocês gostaram Dos nossos jogos Offline Que chegaram Em janeiro de 2020 Eu escolhi Só os melhores Para vocês Porque aqui no canal Cara Eu gosto de trazer Sempre os melhores Para vocês Lembrando Se vocês Apoiarem demais Deixando o seu like Maroto aí E comentando Pedindo mais Eu vou trazer Todo mês Essa lista aqui Então apoia demais Deixando o seu like E comentando aí Pedindo Se você ainda não é inscrito No canal Vem fazer parte Da nossa família Clique nos botãozinhos vermelhos E se inscreve aí Beleza? Mas então é isso aí cara Esse é o nosso vídeo Se você gostou Deixa like demais E se inscreve aí Meu nome é da Soliveira Ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu fui! E se inscreve aí E aí